Agora deixa eu conversar aqui com a Ingrid. Oi Ingrid, tudo bem minha querida? Como que você tá? Bom dia. Bom dia, Rôde. Bom dia também pra toda a sua audiência. Obrigado, viu, por mais uma vez estar com a gente aqui no TVC agora. Oi Ingrid, é o seguinte, a minha querida Ingrid, gente, eu venho aqui ao vivo lá da Rádio CBN de Campo Grande, direto da nossa redação lá, pra falar do passaporte da vacina, enfim. Enfim, muito tem se falado sobre esse tema, sobre esse assunto, o que que se tem até o momento, qual que é o projeto, enfim, como que isso funcionaria? Bom, Rôde, aqui em Campo Grande temos aí na Câmara a bancada do PT já discutindo essa possibilidade do passaporte da vacina aqui em Campo Grande, então só pessoas que tomaram aí as duas doses da vacina poderiam estar em ambientes fechados, que a gente considera em ambientes fechados com uma grande quantidade de pessoas, com aglomerações, então só nesse caso de pessoas totalmente vacinadas poderiam estar nesses ambientes. Alguns estados brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, já estão adotando essa medida, mas aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, isso ainda tá sendo discutido. Então, aqui na capital, temos na Câmara dos Vereadores uma discussão levantada pela bancada do PT e na esfera estadual, ainda está sendo analisado, ontem teve uma coletiva de imprensa aqui pra falar sobre o turismo, a gente também aproveitou pra perguntar sobre esse passaporte da vacina e o governo do estado diz que no momento ainda está analisando essa possibilidade, eles ainda não sabem se realmente vão liberar a entrada de pessoas, aglomerações de pessoas que já foram vacinadas, isso ainda está sendo analisado, lembrando que alguns países da Europa, por exemplo, já adotam esta medida, mas por enquanto isso ainda está sendo analisado, eles ainda estão vendo se realmente vão fazer isso ou não, mas só reforçando aqui na capital, isso já está movimentando a Câmara dos Vereadores, Rúdia. Pois é, né, Ingrid? E lembrando, viu, minha gente, que nesses casos a gente viu muito isso durante a pandemia, que os municípios, os estados têm autonomia pra controlar a pandemia e é por isso, então, que esse projeto de lei vem a nível de estado e também a nível municipal, os municípios também podem tomar essa iniciativa, por exemplo, em alguns casos que a pandemia está mais controlada, que a população, por exemplo, já está bastante vacinada, ou seja, a porcentagem de cidadãos já estão bastante elevados, a porcentagem de pessoas vacinadas já está bastante elevada e, logicamente, que os municípios, os estados têm essa autonomia pra tomar essa decisão. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ainda há essa discussão a nível estadual, Campo Grande já começou também essa conversa, em outros estados isso já começou, mas, assim, isso me preocupa um pouco, sabe, Ingrid? Porque, além de se ter, logicamente, esse controle, tendo esse passaporte da vacina, ou seja, também teria que ter a fiscalização, né? Porque não adianta só você autorizar a pessoa a ter aquele passaporte da vacina, enfim, mas não ter uma vacinação, aliás, não ter uma fiscalização. E isso, com certeza, está gerando um debate danado, né? Exatamente. O passaporte, então, seria o cartão de vacinação, mas a gente sabe que hoje existem vários tipos de clonagem, então isso talvez não garantiria também, aí entra uma questão aí de dúvida e de análise em relação a esse tema, então eles estão ainda pensando nisso, lembrando que Mato Grosso do Sul já tem mais de 60% da população completamente vacinada com as duas doses, ou com a vacina da Janssen, que é de dose única, e mais de 90% com a primeira dose, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados nesta semana. Então, eles ainda estão acompanhando essa situação, se realmente é o momento de liberar isso, e assim que eles tiverem uma resposta, a gente traz aqui para a audiência, Rody. Legal, Ingrid. Obrigado, viu? Ficamos, obviamente, aguardando à disposição. Qualquer novidade, é só chamar.